Puta que pariu, esse é o ritmo do DJ Danizinho, cara Posso sair com bate-bola um pouco mais mal, vamos dizer assim Posso sair com bate-bola mais alegre, bate-bola mais infantil, bate-bola mais florido Também vale do... daquele teu sentimento daquele ano todo que você tá passando A sociedade é foda, alemão nem queira ver E se vier mandado, tu vai se foder, então grita que eu quero ver A sociedade é foda, escuta que eu vou falar, esse é o ritmo dos Cria lá na Cafua A sociedade é foda, escuta que eu vou falar, esse é o ritmo dos Cria lá na Cafua A sociedade é foda, alemão nem queira ver E se vier mandado, tu vai se foder, então grita que eu quero ver A sociedade é foda, escuta que eu vou falar, esse é o ritmo dos Cria lá na Cafua A sociedade é foda, escuta que eu vou falar, esse é o ritmo dos Cria lá na Cafua A sociedade é foda, escuta que eu vou falar, esse é o ritmo dos Cria lá na Cafua A sociedade é foda, escuta que eu vou falar, esse é o ritmo dos Cria lá na Cafua